Neste vídeo, queremos chamar sua atenção para algumas ofertas. Na verdade, existem muitas ofertas de recursos educacionais abertos e formas de procurá-los. Creative Commons tornou OpenVerse uma função de pesquisa disponível para repositórios selecionados de imagens e áudio. À direita, você pode selecionar quais licenças devem ter as imagens ou arquivos de áudio que você procura. Abaixo de suas descobertas, você verá claramente marcado como elas são licenciadas. Você também pode copiar as informações da licença se quiser usar o recurso. Você provavelmente conhece a Wikipédia, a enciclopédia online global, em vários idiomas. A oferta está disponível sob CCBI-SA. Documentos ou planilhas do curso podem ser facilmente criados a partir deles. As ofertas da Wikimedia Foundation também incluem uma coleção de imagens, vídeos e áudios licenciados abertamente. É chamada de Wikimedia Commons. No projeto Wikibooks, os livros são escritos em conjunto usando a tecnologia Wiki. Wikiversity trata de materiais didáticos para universidades. Textos e publicações são frequentemente fontes úteis de recursos educativos abertos, especialmente no ensino superior. Existem também várias opções de pesquisa para isso. Você também pode descobrir recursos educacionais abertos por meio de sites que provavelmente já usa. Existem vídeos sob licença aberta no YouTube, ou fotos e ilustrações sob licença aberta no Flickr. Claro, também existem muitas ofertas disponíveis apenas em um idioma, ou relacionadas a tópicos ou países específicos. Por um lado, podem ser coleções, mas também mecanismos de pesquisa. A plataforma na qual você faz este curso também é uma plataforma para recursos educacionais abertos. Todos os cursos possuem licença CC, e a maioria dos provedores optou por uma licença aberta. Então você vê, há realmente muito para descobrir, e não quero prendê-lo mais para começar sua busca.